O nome de cada bandido, o bonde vai vingar Tainalete, Tiagão, Chininho, o bonde vai lembrar GG, Fucinha, MTS, o mano R7 O mano J, Pão, Tomate, Rafinha, TR Espinha, Amendoim, Jacarezinho, Playboy Mano, artilheiro é foda quando a saudade corrói Mas nossa atividade independente nunca para Mas é o terror da ilha, seja noite ou madrugada Os bico vai cantar quando for no momento certo Seja na mata ou no barbante, pega o papo reto E o mano Messi que se foi não vai ficar de lado E aqui no morro do barbante tu será lembrado E aqui no morro do barbante tu será lembrado E aqui no morro do barbante Porque a caô não fode, o chefe deixou forte Não bota pra foder E se botar o bigode Traçante te atravessa Barbante é CV E oi que é caô Não fode, vem lá nem deixa o forte Não bota pra foder E se botar o bigode Traçante te atravessa Caveira é CV O nome de cada bandido o bonde vai vingar Vai, 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 é titia, com chininho o bonde vai lembrar Jijifu, sim, MTS, o mano R7 O mano J, pão, tomate, rafinha, TR Espinha, amendoim, jacarezinho, playboy Mano, artilheiro é foda quando a saudade corrói Mas nossa atividade independente nunca para Nós é o terror da ilha, seja noite ou madrugada Os bico vai cantar quando for no momento certo Seja na mata ou no barbante, pega o papo reto E o mano Messi que se foi não vai ficar de lado E aqui no morro do barbante tu será lembrado E aqui no morro do barbante tu será lembrado E aqui no morro do barbante Oi, oi que é caô Não fode O chefe deixou forte Não bota pra foder E se botar o bigode Traçante te atravessa Barbante é CV Oi, oi que é caô Não fode Vem lá, nem deixou forte Não bota pra foder E se botar o bigode, traçante te atravessa, caveira é CV Muita saudade do mano DG, do mano novinho, porra Muita saudade do mano caixa d'água, DJ WL, amassa, porra Em memória do amigo, bota só dois de comando Tchau, 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 tchau